Então Silvia, boa tarde pra você, boa tarde pra quem tá assistindo a gente. Uma notícia totalmente de última hora, viu Silvia? Não tem nem duas horas que esse trio foi preso. Eles estavam no Banco do Brasil tentando fazer um empréstimo de 300 mil reais e se passando por um policial rodoviário federal. Mas essa ocorrência não começou aí. Ela já vem de um tempo em que os policiais da DECAR estão monitorando esse grupo criminoso porque tem a ver, tem ligação aí com roubo de cargas. Delegado Alexandre Bruno Barros, boa tarde. Obrigada por atender a gente assim de última hora. A notícia tá acontecendo aqui, a ocorrência está acontecendo nesse momento. E eu quero que o senhor, por gentileza, conte pra gente desde quando vocês estão monitorando e o que esse grupo tem a ver com o roubo de cargas. Boa tarde, boa tarde Silvia, boa tarde a todos que nos assistem. Essa operação nós denominamos Operação Falsários. Ela está atrelada a uma investigação que iniciou aqui na DECAR em âmbito de força-tarefa em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal a respeito de um grupo organizado especialista em desvio de cargas de grãos e placas solares. Dentro dessa investigação que iniciou, nós descobrimos quem seriam os autores intelectuais, aqueles que financiam toda essa sistemática criminosa. Nós conseguimos pontuar quem seriam, fizemos, prosseguimos na investigação em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, com a participação também da Polícia Militar. Nós hoje, depois de uma semana de campana, conseguimos então prender esses falsários, um deles sendo líder da organização criminosa e que se passava como Policial Rodoviário Federal para facilitar na obtenção de empréstimo e reinvestir esse dinheiro na aquisição e movimentação desse comércio ilegal de cargas de grãos e de placas solares. Nesse caso, são três pessoas que estão aqui presas. Já tem ali o papel de cada uma nesse esquema, delegado? Sim, já está todo definido. Começamos investigando como sendo uma associação, mas na autuação de hoje está bem claro que se trata de uma organização criminosa especializada no estelionato bancário e no estelionato envolvendo cargas. Silvia, alguma pergunta? Não, pela velocidade com que estão conseguindo realizar esse tipo de abordagem e tirar essas pessoas, más pessoas, de circulação. Agradeço demais ao delegado por ter passado essa informação aqui para o Balanço Geral. Vioriane, eu volto com você dentro de instantes. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista.